Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge e estou aqui invadindo o espaço da Mônica um pouquinho para abordar um tema muito interessante e que eu acho que pode ser muito pertinente para você. Principalmente se você é cabeleireiro. Eu estou identificando um comportamento muito padrão nessa profissão que eu chamo de paradoxo do fracasso. E isso é um toque para você perceber se você não está indo por esse caminho também. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o que é o paradoxo do fracasso. Eu e a Mônica, a gente tinha um salão há um tempo atrás e um dia a gente recebeu uma ligação de uma manicure dizendo que não iria trabalhar porque não tinha dinheiro para a condução. É isso mesmo. Não ia trabalhar porque não tinha o dinheiro da condução. Como é que ia ser o dia seguinte dela? Como é que iam ser os próximos dias dela em função disso? Se ela não tinha dinheiro para ir trabalhar, ela não ia conseguir produzir. Ela trabalha com comissão, ela não tinha salário fixo. Em contrapartida, a Mônica teve um assistente que no começo da carreira dele, antes de ser assistente cabeleireiro, ele era massagista. E como massagista, ele tinha que também fazer o ganho dele. Ele não tinha salário fixo. Eu não sei se você é de São Paulo, mas para você entender um pouquinho, o salão onde a Mônica trabalhava ficava no Tatuapé. E esse massagista morava no Jaguaré. São aproximadamente 16, 17 quilômetros de distância. E ele também não tinha dinheiro para a condução. Mas ele vinha a pé todo dia trabalhar. Vinha e voltava a pé. Porque com o dinheiro que talvez ele gastasse para a condução, ele conseguia comer. A própria Mônica, no começo da carreira, deixou de fazer muita coisa para conseguir se desenvolver como assistente ainda na época. Comia miojo todo dia. Não podia investir numa alimentação melhor, porque o dinheiro tinha que ter o caminho certo. E você, profissional de beleza hoje, cabeleireiro, que por algum motivo entrou nessa profissão, como é que está a sua situação? O seu trabalho hoje está pagando suas contas? Só está pagando suas contas? Ou o mal está pagando suas contas? Isso quer dizer que aquilo que você está fazendo hoje não está te trazendo o resultado que você imaginava. Isso significa que você precisa se aprimorar de alguma forma. Às vezes você fala assim, ah, meu salão está no lugar errado. Eu não acredito. Não existe salão no lugar errado. Qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar tem gente que precisa cortar o cabelo, que precisa fazer o cabelo. O que existe são profissionais mal preparados. Profissionais inseguros. Profissionais que não sabem lidar com os clientes. E é difícil você perceber isso em você. É muito difícil. Isso é admitir que você tem uma falha. Isso não é comum para as pessoas admitir as próprias falhas. E ao mesmo tempo, elas vão para esse caminho que eu chamo de paradoxo do fracasso. Olha, eu não invisto em cursos porque eu não tenho dinheiro. Eu não invisto numa melhoria no meu salão porque eu não tenho dinheiro. Muito pelo contrário. Para você ter dinheiro, você precisa ter um salão, um espaço melhor para atender o seu cliente. Para você ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso, você precisa ter mais conhecimento, você precisa estar preparado para atender clientes melhores. Você está preparado hoje para atender clientes que te pagam 10 reais num corte de cabelo e você quer que entre um cliente lá que está disposto a pagar 100? Não, esse cara não vai entrar no seu espaço. Ele vai procurar outro. Ele vai procurar um lugar onde ele se sinta bem e sinta que a pessoa vale aquilo que ele está pagando. Presta atenção. Tem um livro que eu li uma época, atrás, que se chama Seu Cliente Pode Pagar Mais. Nesse livro, ele tem uma frase que diz assim, um serviço ou um produto só é interessante para um cliente quando ele vale mais do que ele custa. Ou seja, qual o valor do seu serviço para que você possa cobrar do seu cliente algo mais? O que você está entregando para o seu cliente? Você está entregando uma transformação? Você está entregando algo realmente diferente? Porque senão você vai perder ele para o seu concorrente. Porque se você não está entregando, o seu concorrente pode estar entregando. Então assim, não entre nesse paradoxo do fracasso. Presta atenção no que você está fazendo com a sua vida profissional. Invista nela. Estudo é uma coisa que a gente tem que ter sempre. A evolução é contínua. Você não sai de uma academia, de uma faculdade formada e fala, pronto, agora não preciso mais estudar. Agora é só trabalhar. O mundo mudou. Não é mais assim. Todo tempo você tem novidades. A minha intenção com esse vídeo é mostrar para você que muitas vezes você está indo nesse caminho errado. É tentar fazer você perceber como vai ser a sua vida daqui um mês, daqui um ano, daqui cinco anos se você mantiver esse comportamento que você está tendo hoje. Às vezes pode ser que esteja tudo certo. Às vezes essa mensagem não é para você. Realmente, eu espero que não seja. mas o que eu estou vendo muito nesse mercado é esse comportamento padrão. O negócio está ruim, o mercado está ruim, eu não tenho cliente e eu não tenho como investir numa melhora. Tem que ser ao contrário. Aí você fala, poxa, mas como eu vou investir? Vou tirar da onde? A Mônica, quando desenvolveu o curso, o método One Cut, a gente passou praticamente três meses estudando, gravando, aprendendo, refazendo, trabalhando todos os finais de semana. Ela tirou 15 dias de férias e a gente passou os 15 dias trabalhando para oferecer um material que seja realmente transformador para os profissionais do mercado de beleza. A gente podia estar fazendo outra coisa, a gente podia estar passeando, a gente investiu dinheiro nisso e muita energia. Então, assim, são opções. Qual é a sua opção? Qual é a sua escolha? E a sua escolha hoje vai te levar para onde você quer? Ou só vai te fazer pagar as contas? Qual é a vida que você quer para você? E como é que você vai conseguir trilhar esse caminho? Será que realmente você não tem condições de investir na sua melhoria profissional, na melhoria do seu salão, na melhoria do seu conhecimento? Ou você não está disposto a sair da sua zona de conforto? Quanto custa o cafezinho que você toma todo dia que você não precisaria tomar? Quanto custa aquela pizza que você consome uma vez, duas por semana? Os passeios? Às vezes, a gente tem que dar alguns passinhos para trás para poder dar um grande salto. Será que não é hora de você fazer isso? Será que não é hora de você parar e pensar se as coisas não estão dando certo do jeito que eu estou fazendo, eu preciso mudar o jeito que eu estou fazendo? será que não é hora de acordar e dar um rumo novo para a sua carreira profissional? Pense se você não está envolvido no paradoxo do fracasso e transforme ele num paradoxo do sucesso. Quanto mais, Quanto mais, melhor. Quando você entrar por esse caminho, você vai ver que ele não tem volta. A quantidade de clientes que vai procurar você vai acabar aumentando e aumentando e aumentando. Sabe qual é a consequência disso? Se você lotar a sua agenda, você vai ter que aumentar o seu preço. É obrigatório, senão você não tem como atender todo mundo. E a hora que você perceber pelo fato de você estar oferecendo algo de valor para o seu cliente, ele vai trazer algo de muito mais valor para você. Não é só o dinheiro dele, são as indicações, é a satisfação pessoal e acima de tudo, a fidelidade. Ele não te troca por ninguém. E como é que você vai oferecer tudo isso para ele? Qual é o caminho? Invista no seu desenvolvimento profissional. Invista na qualidade do seu espaço. Invista na sua cultura para você aprender a conversar com clientes de um nível cada vez melhor. As pessoas procuram pessoas similares a elas. Ninguém quer conversar com quem não sabe nada. E hoje a informação está aí, de graça, no seu celular. Então pense nisso. O objetivo da gente aqui é te oferecer o melhor para que você realmente possa evoluir. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você tiver dúvidas, coloque suas dúvidas aqui embaixo. Se for necessário, a gente desenvolve mais materiais para poder facilitar a sua vida e melhorar o seu caminho para o futuro. Vou ficando por aqui. Tchau, até mais.